E aí, a Copa do Brasil 2020, o jogo São José e Chapecoense, já é a segunda fase da Copa do Brasil, aquela que se termina empate, vai para os pênaltis direto. E foi o que aconteceu nesse jogo. Terminou 0x0. São José, do Rio Grande do Sul, 0x0. Chapecoense, Santa Catarina, 0x0. E vai para os pênaltis. E nos pênaltis, o que acontece? O São José ganha por 5x4. Mas ganhou por quê? Por que ganhou? Ah, o goleirão do São José, né? O goleirão do São José brilhou. O Fábio, por que brilhou? Porque ele, além de cobrar o seu pênalti e fazer, ele ainda defendeu pênalti nas cobranças de pênaltis. Então, o goleiro brilhou e com isso o São José eliminou a Chapecoense nos pênaltis da Copa do Brasil 2020. Após 0x0 no tempo normal, ninguém marcou gol, o Fábio defendeu duas cobranças de pênaltis e deu a vitória ao Zequinha por 5x4 nas penalidades, pela segunda fase da Copa do Brasil, né? Bom, o torcedor que foi ao estádio, o Francisco Noveleto, teve que esperar 90 minutos para viver momentos de grandes emoções, de pura emoção, na noite desta quinta-feira, né? Após um empate 0x0, meio macambuso, meio assim, barbante de olho, meio sonolento. Ah, nos pênaltis, o São José venceu a Chape, né? 5x4 e garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E graças a quem? Ah, tudo bem, aos batedores que também fizeram gol. Se os batedores não faziam gol, não adianta nada, né? Já está até agora batendo, batendo, batendo. Graças ao goleiro Fábio, né? Por quê? Porque ele não só converteu a sua penalidade, batendo, na sequência de 5, como fez duas defesas para deixar a classificação na mão aí do São José. E a Chapecoense resta agora assistir a Copa do Brasil pela telinha da TV e controle remoto na mão. CBF, faça o TED, bote na ponta do São José aí do Rio Grande do Sul, ok? Bom, e agora quem é que ele vai encarar na próxima fase? Ah, vai ser o duelo entre Atlético Goianiense e Santa Cruz. Nesse jogo, Atlético Goianiense e Santa Cruz vai ser o adversário do São José, ok? Da próxima fase. Essas duas equipes vão se enfrentar no dia 20... Às 21h30, no próximo dia 4, no Estádio Olímpico em Goiânia. Para decidir a vida, quem é que vai passar, ok? Se terminar empates também, vai para os pênaltis. E com isso, agora o São José volta a campo, próximo domingo às 18h, quando vai enfrentar o Ipiranga no estádio, que jogou agora, no Francisco Noveleto, pela primeira rodada do segundo turno do Gauchão. A Chape agora vem pela frente a Figueirense, às 16h, no domingo, no Orlando Scarpelli, sétima rodada do Catarinense, né? Bem, no primeiro tempo, o São José fez valer o quê? Estou jogando em casa, mando de campo, torcida a favor, gramado sintético, e dominou a primeira etapa da partida, né? Zaquinha chegou a marcar aos oito minutos do primeiro tempo com o Taylon, mas o lance foi, ó, a arbitragem não deu o gol, foi anulado pela arbitragem. E ainda obrigou o goleiro Tiempo a fazer duas grandes defesas. Na jogada de maior perigo, Xuxa, 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 dando um show aí, recebeu dentro da área e chutou com o goleiro já fora da jogada. Joe Wilson salvou em cima da linha, aquele pezinho ali em cima da linha, mas no rebote, o que acontece? Rafael Tavares vai em cabeceia, pra fora, pra fora. Aí acaba o primeiro tempo, ninguém é de ninguém, 0x0, né? Mal sabia que 0x0 ia perdurar o segundo tempo, mas, começa o segundo tempo, e foi o quê? Ah, não, não, no primeiro tempo foi sonolento, no segundo tempo, ah, mudou, foi devagar, devagar, né? Tão devagar que as tartarugas estavam passando pelo jogador, e as lesmas, caracol, passando aí, ó, ganhando ele, muito devagar. Quase que parando, né? Mas o São José levou perigo, apenas uma vez, aos 13 minutos, com o Taylon, novamente o Taylon, né? O atacante chutou forte, obrigou o goleiro Tchêpa a fazer uma grande defesa. Tão exigente que o goleiro até sentiu um probleminha, né, no ombro, e teve que ser substituído pelo Elias. E a Chape só voltou a responder aí, a essa chance de quase gol do Caxias, aos 41 minutos aí, quando o Aylon apareceu com liberdade na entrada da área, e chutou pra fora. Pra fora? Pra fora não pode, foi com perigo, mas pra fora, né? Ô, bom, 4 minutos mais tarde, o atacante ainda obrigou o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa, e moiou pros dois, foi só isso, 0x0, e vai para os pênaltis. A emoção continua, né? Ah, mal saiba que o herói está se desenhando aí nesses pênaltis aí, por quê? Após esse 0x0, com pouquíssima chance, o primeiro tempo quase parado, o segundo tempo sonorento e parando, né? O goleirão Fábio resolveu assumir o protagonismo aí desse jogo, principalmente pelo lado do Caxias aí, ou Caxias, desculpa, pelo lado do São José, do Rio Grande do Sul aí. Batedor de pênaltis, o goleiro deixou o seu gol, batendo, com muita categoria, e abriu a série, né, para o Zequinha. Depois fez duas grandes defesas, e com isso conseguiu garantir a vitória por 5x4, a favor do São José, em cima da Chapecoense. E com isso, ó, bye bye Chape, né? Além dessa eliminação, a Chape leva um problema para Porto Alegre, para Porto Alegre, né? Por que Porto Alegre? Porque vai jogar lá ainda, para a sequência da temporada, né? Ali, leva um problema de Porto Alegre, né? O jogo, né? Por quê? Porque o goleiro, o Tieto, como eu falei, machucou o ombro, e teve que ser substituído Elias, o goleiro. E é um problema para a Chapecoense agora, né? Para a sequência dos jogos da Chapecoense. E com isso, ele até, quando sentiu a dor, tentou permanecer em campo, mas não dá. O goleiro tem que estar 100% íntegro. Não adianta estar com dorzinha na mão, no braço, na perna, e insistir. Porque pode ser preciso usar em determinado momento o jogo, e não poder, e sentir uma dor, e piorar. Então ele foi substituído, e está com esse probleminha aí, que vai sair de Porto Alegre com esse problema aí, para resolver, lá na casa da Chapecoense, para descobrir o que vai fazer com o goleiro aí, como é que vai ser, se foi alguma coisa grave ou não. Provavelmente não foi nada grave, né? Até mesmo porque se fosse grave, já estaria na mídia esportiva essa situação. Então deve ter sido apenas uma pancada, alguma pancada de mau jeito aí, mas saiu, não aguentou, ok, o goleirão pediu para sair, ok? Bem, parabéns aí ao Caxias, o Caxias, eu falando de... Por que eu estou falando do Caxias de toda hora, né? São José do Rio Grande do Sul aí, né? Parabéns ao São José e toda a torcida do São José aí, por essa passagem da segunda fase para a próxima fase da Copa do Brasil, mais dinheirinho no bolso, né, ok? Despachou a Chapecoense aí nos pênaltis após o empate 0x0, 5x4, o goleirão Fábio brilhou, bateu o pênalti, abriu a série, depois ainda defendeu duas vezes a penalidade, então festa aí para o São José do Rio Grande do Sul, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!